Se você está com dificuldade ou não sabe como mudar o seu perfil do Instagram de um perfil empresarial, criador de conteúdo, para você voltar para o seu perfil pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples, rápido e fácil. Então vamos lá. Então aqui no meu celular, estou aqui dentro de um perfil, e como você pode ver, ele está no modo empresarial, um perfil empresarial. E aqui para voltar para o modo pessoal, eu vou clicar aqui na parte de cima, nos três pontinhos, os três isquinhos, configurações de privacidade, primeira opção, e aqui para baixo, para profissionais, controles e ferramentas para empresas. Clico aqui, e rolando aqui para baixo, mudar tipo de conta, vem aqui no meio, e aí eu venho mudar para conta pessoal. E aí ele vai me dar um alerta, tudo mais, vai dar algumas notificações, mudar para conta pessoal, e pronto. Agora eu posso já voltar aqui no meu perfil, dar uma atualizada aqui em cima, e pronto, perfil totalmente agora pessoal, simples, rápido e fácil, com alguns cliques, como você pode ver. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ou se você tiver qualquer outra dúvida também, que seja relacionado a isso, deixa aqui na descrição que eu vou responder todos vocês. Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, vou ficando por aqui, e eu te vejo até o próximo vídeo. E aí